Estou trazendo para vocês aqui fatoração, tá bom? Fator comum. Preste atenção, eu tenho aqui 5 elevado a 4 menos 5 ao quadrado sobre 25. Você pode aqui resolver essas potências, tá? Depois subtrair uma pela outra e dividir por 25, tá certo? Mas a forma mais eficiente aqui é a gente fazer a fatoração. Perceba que esse 5 elevado a 4 aqui eu posso escrever assim, ó, como 5 ao quadrado que multiplica 5 ao quadrado. Agora perceba que eu tenho 5 ao quadrado tanto no primeiro termo como no segundo, então vou botar ele em evidência, tá bom? Então vai ficar 5 ao quadrado, sai um aqui e fica o outro. Então vai ficar assim, ó, vezes 5 elevado ao quadrado, menos, menos. Sai esse 5 elevado ao quadrado, fica o quê? Ficou nada. Quando fica nada é 1, tá bom? Se você fazer a distributiva agora, multiplicar aqui, ó, fazer o chuveirinho, esse vezes esse, esse vezes esse, volta ao que era antes, tá certo? E agora a gente tem aqui sobre 25. Ó, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, é 25. Então esse 25 aqui, cancelam com esse 25 aqui. E fico aqui com 5 ao quadrado que é 25, 25 menos 1. 25 menos 1, isso aqui é gabarito letra D. Compartilha esse Rios, me segue, não esquece de curtir. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.